É um sonho que se fez vida, só à custa de querer viver. Notas de um Sonho é um trabalho terceiro de um projeto maior, que passa por pôr a música ao serviço, ao serviço da evangelização, ao serviço da minha missão como padre desta igreja, de que me sinto parte e que assumo verdadeiramente. E esta canção é uma forma que encontro em cada dia, e sempre de uma forma nova, de chegar aos outros e de chegar particularmente aos mais jovens. Palavras lançadas para viver outro alguém, alguém que amou, alguém que deixou, com animas de saudade. Fala de dois pobres, o avôzinho e a sua netinha, que são dois esquecidos, dois sem casa, dois sem terra, dois sem lar, dois sem nada. Só se tem um ao outro. Fala de uma história que começa triste, porque é uma história de abandono, que tantas vezes acontece no meio de nós e que nós continuamente assistimos e vemos. Tudo à volta te mostra a segurança de ti. Quando tu vais, te motivou, para que possas tudo tirar, olha por ti. Hoje quero me ouvir, quero cantar as maravilhas de Deus, dizer ao mundo que é bom acreditar, que entregar tudo que somos pelo amor. No meio de tudo isto há alguém, há uma presença que é eterna, há uma presença que não falha, que está, a presença de Jesus Cristo. Nesta descoberta transforma a vida dos dois. Nada muda exteriormente, continuam a ser dois pobres, continuam a não ter nada, mas passam a ter tudo, porque têm em si, no seu coração, e vivem-no os dois, e esta presença de Jesus Cristo, que tudo dá, que tudo provoca, que tudo faz na nossa vida. Nos leva mais além do teu coração. Todo o meu ser és tu, abre-te o meu coração, parece-te o meu coração, e convido a entrar. Todo o meu ser és tu, abre-te o meu coração, parece-te o meu coração, e convido a entrar. Esforçarei de mim para sempre todo o mal, e aceito então viver do teu amor, porque escolheste viver, não faz segredo do meu coração, escolho-me as minhas ações, a vida dela e a tua presença, porque sei que tu, mas a raiz, te dá sentido. Tantas vezes eu me entrego, sempre que eu faço mal, não confundo que soco, que me adoro a vida. E depois eu fico triste, porque a vida que exprimiu, não é nem sequer metade do que tudo ia ser. Se te entregas, deixa-te o sinal a tu, pois será o meu sinal, e o meu perigo, solta-te, solta-te, a vida sem pensão. Oh, 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 Jesus é o meu ser, oh, 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 e tu és meu irmão. Se por isso tudo o que tu deves fazer, nada terás a fazer, nada a descobrir, qual o mais? Se por isso tudo o que tu deves fazer, só por ti, por algo que tu deves, se por isso tudo o que tu deves fazer, ser mal, ser alguém que eu busco, um amor para ser feliz. O CD divide-se, então, em dois momentos. A primeira parte, uma introdução que fala justamente da situação dos dois, depois, a pedra do toque, que muda tudo isto, e então a festa, a festa da vida, a festa da paz, a festa da alegria, de uma vida transformada. Portanto, duas partes no CD, uma mais calma, a primeira, e uma segunda parte mais comprida, com músicas alegres, com músicas festivas, que falam justamente desta alegria de viver, e desta vontade de tudo dar, e de ser o melhor que podemos, porque não estamos sós. Hoje sou mais eu, estou mais perto, e sim, hoje sou mais eu, estou mais perto, e sim, a vida é verdade, falem tudo, é mais delicado, hoje sou mais eu, estou mais perto, e sim, Na na na, na na na, na 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 na, na 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 na.